Mulher, a sua barriga está crescendo e você está sentindo um incômodo muito grande na região do umbigo? Vamos conversar sobre isso? Olá, mulher! Eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de dois. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, o pós-parto e a maternidade em geral. Sim, mulher, a dor no umbigo é uma queixa muito comum durante a gestação. Porque com o estiramento do abdome, realmente esse umbigo vai sendo projetado para fora. Todos os tecidos estão sendo estirados de uma forma muito brusca, porque a gente tem um pico de crescimento do abdome, principalmente no segundo trimestre. No final do segundo trimestre, para o terceiro trimestre, a barriga começa a projetar bem rapidamente e aí podem surgir desconfortos como esse. Então hoje eu quero que você compreenda por que isso está acontecendo, se você de fato precisa se preocupar, o que você pode fazer para amenizar. E eu sempre gosto de ter um cuidado muito grande ao falar que uma dor é normal. Por que que acontece? Dor é sinalização de que alguma coisa está sendo estressada no nosso organismo. Que realmente tem alguma coisa acontecendo que está trazendo um desconforto para algum tecido, para alguma estrutura do nosso corpo. É claro que durante a gestação, algumas regiões são sobrecarregadas com o crescimento natural do abdome. E aí muitas vezes a gente fala, faz parte da gestação, acontece mesmo. Isso traz um sofrimento muito grande para a mulher, como se eu estivesse enfiando uma dor goela abaixo nela, né? Você vai ter que aguentar, faz parte, gestação é isso mesmo. E eu não concordo com isso. Eu acredito que todas as mulheres merecem ter uma gestação confortável. Que ela deve receber formas de aliviar essa dor ou de tratar esses desconfortos. Porque muitos deles têm tratamento. Então é verdade que muitas dores não merecem uma atenção no sentido de trazer riscos para a mulher. Por exemplo, essa dor no umbigo, na maioria das vezes, não vai trazer nenhum risco para a mulher, para o bebezinho. Faz parte de uma adaptação do corpo. Mas sim, se é um desconforto, você precisa relatar para o seu obstetra que ou vai te indicar uma fisioterapia, um suporte como uma cinta. Ou vai te prescrever uma medicação para aliviar essa dor. Então todos os desconfortos que você tem durante a gestação, você precisa comentar, contar para a sua equipe assistente. A fisioterapia, por exemplo, é um tratamento que é indicado para todas as mulheres. Porque ou a gente vai prevenir essas disfunções, ou a gente vai prevenir e tratar algumas que tendem a aparecer no caminho. Então não, não é para você ficar aguentando a dor calada. E falando sobre a dor no umbigo, em específico, ela tem muita relação com o afastamento entre os retos abdominais. Então no nosso abdômen, a gente tem um músculo comprido, bem na região central do nosso abdômen, que chama reto abdominal. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas se eu comentar que é o músculo dos gominhos do tanquinho, aí você vai se lembrar, não é mesmo? Então é aquele músculo que quando a gente malha, ele fica com aqueles gominhos. Durante a gestação, para abrir espaço, a gente produz hormônios como relaxina, a própria progesterona, que causa alterações nas fibras de colágeno dos nossos músculos, dos nossos ligamentos. Tornando essas estruturas mais maleáveis, mais estiráveis, flexíveis e também mais fragilizadas. Então isso acontece para abrir espaço. Porque se eu tivesse uma musculatura muito tensa, seria difícil desse abdômen crescer. E entre esses feixes do reto abdominal, que são dois, há uma área que chama linha alba. E é essa área que é estirada e é bem onde o umbigo fica localizado. Então o umbigo é um ponto que fica no meio da linha alba. E com o estiramento dessa linha, ele começa a ser projetado, a ser forçado para fora. E aí vem a dor. E a esse afastamento dos ventres musculares, a gente dá o nome de diástase abdominal. Então a diástase abdominal é esse processo de afastamento entre os retos abdominais. Que é algo que é esperado da gestação. Eu não disse que a musculatura precisa se abrir para ter um espaço para o seu bebê crescer, para o seu útero crescer. Pois é, então a diástase é um evento fisiológico da gestação. Porém, ela pode se tornar patológica quando ela excede um tamanho. Então uma dúvida muito comum das mulheres é, estou gestante, eu vou ter diástase? Sim, você vai ter diástase. Toda gestante, no final da gestação, ela vai ter uma diástase abdominal. Agora o ponto é que nem toda gestante terá uma diástase patológica. E o que seria então essa diástase patológica? A mulher precisa ser avaliada para o fisioterapeuta pélvico, que é especializado em gestante. E ele vai observar alguns pontos. Primeiro ponto, a distância entre os retos abdominais. A gente consegue fazer um teste para verificar essa distância. E a gente diz que uma distância maior que dois dedos ou três centímetros já é um indicativo de uma diástase patológica. Além disso, a gente tem que observar como que está a contração dessa musculatura abdominal. Quando a mulher faz os movimentos, há um abaulamento desse abdômen. Então observe você gestante. Quando você está deitada, pode ser até recostada, e você vai fazer esse movimento aqui de flexão do tronco, e você olha para a sua barriga, você vê como se fosse um ovinho saindo do abdômen. Muita gente fica brincando e falando assim, nossa, parece a cabeça de um ETzinho saindo assim. E isso já demonstra também uma fragilidade desse tecido, e uma diástase que está acima do habitual, uma diástase que não é fisiológica. E o problema de ter uma diástase patológica não é somente estético-visual, porque, sim, compromete a recuperação no pós-parto. É aquele abdômen que demora mais a voltar, o abdômen que continua inchado. Às vezes a mulher perde peso, mas o abdômen continua projetado para frente, caído. Às vezes, além da flacidez da pele, você sente que realmente, tem mulheres que falam que encostam e sentem os órgãos, como se aquele músculo tivesse sumido, porque, de fato, ele está afastado e aquela parte central está toda fragilizada. Mas, além desse comprometimento estético, que é, sim, importante para muitas mulheres, há um comprometimento também de função. A estabilidade do abdômen dessa mulher fica comprometida. E aí, com isso, surgem dores nas costas, surge incontinência urinária, disfunções até mesmo sexuais. Então, é importante que a mulher seja avaliada. Então, observe, mulher. Se você está notando que você está tendo essas disfunções de incontinência urinária, dores nas costas, está vendo, então, que essa cabecinha de alien, entre aspas, está saindo do abdômen quando você se movimenta, né? Essa projeção no abdômen, está sentindo muita dor no umbigo, a primeira coisa que você vai fazer é contar para o seu médico que está te acompanhando no pré-natal. Ele também vai excluir a existência, por exemplo, de uma hérnia, que é uma situação que é mais complicada. Às vezes, vai exigir até uma cirurgia depois. E, observando isso, recebendo, talvez, a prescrição de algum sintomático que o médico possa te passar para aliviar essa dor, você vai buscar uma fisioterapeuta para fazer a reabilitação desse abdômen. Muitas mulheres acham que a reabilitação da diástase é algo do pós-parto. E não, a gente consegue melhorar muito durante a gestação e te garantir depois uma recuperação muito mais facilitada no pós-parto. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir para mim aqui embaixo, de comentar se você está tendo algum desses sinais, se você teve diástase, se foi preciso tratar ou não. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que você sabe que também vai gostar desse conteúdo. Não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E me siga nas outras redes sociais. E existem algumas mulheres que estão mais expostas, que têm mais chances de ter essa diástase patológica, que são as mulheres acima de 34 anos, as mulheres obesas, as mulheres que estão ganhando muito peso durante a gestação, que têm aquele abdômen maior, as mulheres que são múltiplas, ou seja, já tiveram várias gestações, mulheres que estão em gestações múltiplas, de gêmeos, trigêmeos, e aquelas mulheres que emendaram uma gestação na outra, ou seja, tem um intervalo entre as gestações menor. Essas mulheres, elas têm mais chances de ter essas repercussões negativas com relação à diástase e merecem uma atenção especial. E outra dúvida muito comum é, ok, tive diástase durante a gestação, quando que essa diástase vai melhorar? Até quando que eu posso esperar se essa diástase vai sumir sozinha com o tempo? E isso é muito variável, tem muitos estudos que buscam encontrar aí um tempo máximo de recuperação natural do corpo, mas não ficou estabelecido ao certo. O que que eu oriento para as mulheres é, primeira coisa, você está tendo sintomas no seu pós-parto? Você está com incontinência urinária? Você está com dor nas costas? Quando você faz aquele movimento, você sente que seus órgãos estão soltos, que está tendo esse abaulamento do abdômen, busca tratamento. Fique esperando, ah, vou esperar dois meses, três meses. Se você pode buscar o tratamento antes, já busque desde então para melhorar esses sintomas. Agora não, não estou tendo sintoma nenhum, só estou aqui com a minha diástase. Espera três meses pelo menos, tá? Na literatura, a gente vê bastante falar em 45 dias, que seria esse período de puerpério. Mas, no geral, que eu vi na prática clínica, muitas mulheres, dois meses depois, três meses, apresentavam uma melhora significativa. Então, observe, três meses, não, não melhorou, continuo dessa forma, busque tratamento. Mas o prazo máximo que eu vi na literatura, que eles dão para a recuperação do abdômen de forma natural, sem nenhuma intervenção, seria de dois anos. Então, sim, pode reverter em dois anos. E aí, você tem que tomar um cuidado especial. Se você ainda tem essa diástase, esse afastamento entre os ventres do músculo reto abdominal, você não pode fazer abdominal convencional. Você não pode ficar fazendo essa flexão de tronco, porque isso vai piorar a sua musculatura. Então, existem contraindicações, exercícios que vão fazer ficar pior a sua diástase. E é importante que você converse com o personal que vai te acompanhar, se você voltar para a atividade física, converse com o seu fisioterapeuta. Porque, assim, até a gente ter o fechamento dessa musculatura, você precisa tomar alguns cuidados. E se você quer que eu grave um vídeo mostrando exercícios para fortalecer o abdômen durante a gestação e prevenir diástase, comenta aqui para mim, aqui embaixo, que você quer esse vídeo, que eu vou trazer ele aqui para você. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a compreender de onde vem essa dor no umbigo, sobre a diástase abdominal, para que você tenha uma gestação e um pós-parto mais saudáveis. Um beijo e até a próxima!